Música Ei Sebastião, ei Sebastião No balanço do mar, no balanço do mar Ele é pai de terreiro, ele é pai de terreiro Nesta cuma real, nesta cuma real Ei Sebastião, ei Sebastião No balanço do mar, no balanço do mar Ele é pai de terreiro, ele é pai de terreiro Nesta cuma real, nesta cuma real Ei Sebastião, ei Sebastião No balanço do mar, no balanço do mar Ei Sebastião, ei Sebastião Nesta cuma real, nesta cuma real Ei Sebastião, ei Sebastião No balanço do mar, no balanço do mar Ele é pai de terreiro, ele é pai de terreiro Nesta cuma real, nesta cuma real Ei Sebastião, ei Sebastião No balanço do mar, no balanço do mar Ei Sebastião, ei Sebastião No balanço do mar, no balanço do mar Ele é pai de terreiro, ele é pai de terreiro Nesta cuma real, nesta cuma real Ei Sebastião, ei Sebastião No balanço do mar, no balanço do mar Ele é pai de terreiro, ele é pai de terreiro Nesta cuma real, nesta cuma real Ei Sebastião, ei Sebastião No balanço do mar, no balanço do mar Ei Sebastião, ei Sebastião No balanço do mar, no balanço do mar Ele é pai de terreiro, ele é pai de terreiro Nesta cuma real, nesta cuma real